E aí pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o Anderson e hoje pessoal eu estou aqui com um vídeo para falar para vocês uma novidade que o WhatsApp recebeu tá certo então já deixa o seu gostei já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos para isso que tá me ajudando aqui o meu trabalho aqui no YouTube tá certo pessoal bom a novidade que recebeu vocês vão ter que ver aqui aqui nos seus três pontinhos configurações aqui você pode observar que a primeira novidade é esse daqui ó WhatsApp do Facebook tá escrito aqui agora você vai vir aqui em conta privacidade bloqueio por impressão digital pessoal lembrando que você tem que estar na versão beta para você poder estar tendo essa versão aqui acho que muitos aí vão estar demorando um pouquinho para receber o link para download com a versão mais recente que vai estar essa versão aqui tá aqui embaixo na descrição do vídeo então tá aqui ó quando ativado você precisará usar o a impressão digital para abrir o WhatsApp você ainda poderá atender a chamada se o WhatsApp tiver bloqueado clicamos aqui confirmar impressão digital confirmamos eu vou botar aqui a boca automaticamente na tela de bloqueio imediatamente após 1 minuto eu vou botar imediatamente assim que eu sair do WhatsApp já vai estar bloqueando mostrar conteúdo nas notificações pré-realização remetente às mensagens notificações da nova mensagem você pode estar colocando ou não tá pessoal eu vou tá eu vou tá deixando tá então vamos sair aqui e vamos ver se tá funcionando aí o bloqueio vou abrir o WhatsApp ó que interessante pessoal o WhatsApp bloqueado toque no sensor de impressão digital para desbloquear vamos ver se funciona instantaneamente muito bom cara o WhatsApp tá ficando muito mais seguro pessoal olha que bom ninguém consegue mais acessar suas mensagens instantaneamente parabéns WhatsApp mandou uma novidade muito boa desta vez aqui para gente aí usa bastante WhatsApp se você gostou dessa novidade aqui embaixo nos comentários eu simplesmente amei essa novidade se inscreve no canal compartilha esse vídeo com todos os amigos e esse galera um grande abraço valeu